Se o saque é rápido, esse split step acontece antes, por causa da alta velocidade, senão não dá tempo, tá bom? Mas quando a gente vai usar um split step, começa a aprender o split step, ou na velocidade de jogo que é do tenista amador, muitas vezes dá pra gente sincronizar exatamente com o momento da batida, só pra gente ir aprendendo, entendendo a hora do split step, e aí conforme você vai melhorando, sua anteninha fica mais ligada, você vai entendendo exatamente a hora que você tem que fazer. É possível até jogar sem fazer esse split step? Por quê? Porque se o jogo é lento, se a bola é lenta, você não precisa, isso aqui eu tô falando uma melhora, quando você melhora o seu nível, pra quem quer melhorar, quer jogar com bolas mais rápidas, quer ser mais rápido, quer estar melhor preparado, quer jogar direitinho o tênis, aí realmente você precisa aprender e entender isso aí.